Olá pessoal, meu nome é Bia Wilcox, para quem ainda não me conhece, eu sou a diretora e fundadora da UAU Education. Eu estou aqui hoje por um motivo muito especial. Todos nós sabemos o período difícil, duro e diferente que estamos vivendo, especialmente as nossas crianças, que tinham uma rotina de pré-escola todos os dias e que agora estão impedidas. Elas não entendem muito bem a gravidade, elas sabem que algo grave está acontecendo, e elas vêm se adaptando à rotina de ficar em casa com seus pais e a grande maioria deles trabalhando de home office. Então é tudo muito novo para nós todos e difícil de se adaptar. Mas a boa nova é que a UAU já vem trabalhando num projeto online há muito tempo. Os nossos adolescentes, a partir de 12 anos, já têm aulas online, além das aulas presenciais, num modelo que a gente chama de híbrido, blended education. Isso a gente já vem fazendo desde 2018. Então além das aulas com os livrinhos UAU, além das aulas com todo o material complementar UAU, a gente também já tem a sala de aula virtual da UAU, a gente já tem materiais virtuais, a gente tem sobretudo expertise para levar o melhor ensino para vocês mesmo à distância. Então agora é uma questão só de adaptação. Essa semana foi o nosso primeiro desafio com crianças menores de 12 anos. A gente começou a dar aula na semana passada para 9, 10 e 11 anos. E agora, essa semana que entra, a gente começou a dar aula para crianças de 6 e 7 anos também. Os únicos que a gente ainda não experimentou dar aulas ao vivo são os pequenininhos de preschool. Tem sido um sucesso. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer ao apoio dos pais. Queria dizer que na educação fundamental, um, é muito importante a participação do pai e da mãe de algum responsável junto à plataforma, colocando tudo para os filhos, colocando o microfone, ajustando o som para eles curtirem. Mas o feedback tem sido muito bom, tanto dos professores, quanto dos alunos, quanto dos responsáveis. E isso para mim é uma grande festa, é algo legendário, que eu quero, no meio de tanta coisa ruim, comemorar. E aí agora vem a outra nova, a melhor de todas. A gente vai entregar para os alunos, de 2 até 6 anos, aulas planejadas para serem feitas em casa, com todos os elementos que a gente julga necessários, planejados, bem dosados, equilibrados diariamente para os filhos de vocês. Mas a gente não vai soltar assim, em WhatsApp, em e-mail. A gente criou uma plataforma, nessa plataforma, os pais e responsáveis que quiserem vão se inscrever. E vocês terão todos os dias um tema diferente, um material diferente, e todo o nosso apoio, além de sempre ter um recado do professor, do seu filho, de cunho bastante pessoal. Então é isso, é o UAU sempre inovando e levando mais educação bilingue para mais crianças e de uma maneira mais fácil e até, por que não, mais barata daqui para frente. Eu aguardo vocês lá na nossa plataforma, aguardo vocês nas nossas salas de aula virtuais e aguardo vocês em breve, quando tudo voltar ao normal, nas nossas unidades e escolas parceiras. Até a próxima!